Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Já de antemão quero agradecer a vocês por estar sempre aqui comigo, por fazer parte do nosso canal e por vocês compartilharem o vídeo, por vocês estarem sempre ajudando o canal direto ou indiretamente, tá bom? O nosso tema de hoje é, essa pessoa vai te mandar mensagem? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem e vamos ver se demora, tá bom? Você só tem que mentalizar a pessoa, você só tem que se conectar, tá? Para que você possa receber realmente a mensagem certeira para você, tá bom? Então, opção 1, Orixá Tempo, opção 2, Nanã, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Para quem já foi casado ou já morou junto. Opção 3, Oxumaré, opção 4, Pai Oxóssi, para quem nunca teve relacionamento sério. É alguém que você está conhecendo, alguém que você está tendo realmente aí uma vontade que essa pessoa seja o seu novo amor, ou uma amizade colorida, ou alguém que você já conhece e você quer saber se existe a possibilidade de vocês terem alguma coisa. Fechou? Entenderam? Quem não conseguiu entender, dê uma pausa no vídeo e escolha com calma, não precisa escolher rápido. Eu vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Opção 1, Orixá Tempo. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem e vamos ver se demora. Traz energia dessa pessoa para cá. Pessoal, nosso site igorsilva.com.br está na descrição do vídeo, tá pessoal? igorsilva.com.br Lá você encontra banhos, encontra dicas de simpatias, orações. O site está recheado de novidade. Dá um pulinho lá, tá bom? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagens. E se demora. Quem está gostando do canal? Fala para mim aí. Salve, Orixá Tempo. Meus amigos, minhas amigas, quando perguntamos se essa pessoa vai te mandar mensagem, essas são as cartas que saíram. Bom, aqui a espiritualidade quer falar para você que sim, vai chegar o momento de segurança, de estabilidade, de você ter uma estrutura com essa pessoa que você gosta. Por quê? Porque essa pessoa hoje, ela está tendo um autocontrole emocional grande, ela está realmente com mais clareza do que ela quer. E ela quer realmente resolver os problemas e trazer uma mudança para a relação de vocês. Por quê? Porque essa pessoa aqui tem sentimentos por você, só que a pessoa parece que não falava, né? Que tinha esse sentimento todo. A pessoa pensa demais em você e ela quer curar alguma situação que aconteceu entre vocês aí sim. Aqui eu vejo que essa pessoa está pensando em você, pensando no relacionamento que vocês tinham, e essa pessoa gostaria de ter de novo chance no amor com você. Então, aqui vocês não estão juntos, mas vem aí um compromisso para você. Essa pessoa pensa em você. Aqui o ciclo de vocês teve um final e essa pessoa pensa realmente em voltar a falar com você para criar uma possibilidade de vocês terem um relacionamento. Se a pessoa não perdeu a esperança, ela quer trabalhar para se dedicar, superar os obstáculos que aconteceram, que afastaram vocês, eliminar as dúvidas que estão na sua mente para que vocês possam sim tentar uma renovação. Essa pessoa entende que está demorando muito para resolver isso, vai te mandar uma mensagem para poder falar com você, para poder tirar esse mal-entendido. Vai vir encontros aí, ela tem esse desejo de te encontrar, para poder trazer uma harmonia, trazer para você um momento de distrave, onde a situação possa ter um reviravolta, onde vocês possam conversar para poder realmente resolver essa questão. existe amor aqui entre você e essa pessoa, aqui vocês estão afastados ou bloqueados ou temporariamente sem se falar, e essa pessoa quer resolver isso. Para quem está junto, ou estava junto até pouco tempo, essa pessoa também vai querer voltar para a sua vida. Aqui, gente, essa pessoa vai te mandar mensagem e não demora. É o que o Orixá, tempo, manda te dizer. Então, agradeça a espiritualidade por essa mensagem, por esse carinho que está sendo feito a você. Aqui, é falado que essa pessoa está nos seus caminhos, tá? Vem um momento de clareza aí, onde vocês vão se acertar. Então, controla o seu coraçãozinho aí, essa pessoa vai te mandar mensagem. Não demora muito para isso acontecer, tá? As cartas estão muito boas, já demorou o suficiente. E daqui para frente, a tendência é que essa situação se resolva com mais rapidez. Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos à espiritualidade, e vamos ver o próximo montinho. Ou, 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 participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas via gravação de áudio, ou gravação de vídeos diariamente. As respostas são dadas no mesmo dia, tá, gente? E fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Eu vou beber um pouco de água, porque a garganta já está arranhando. E não é bom a nossa garganta arranhar. Só um minuto. Vamos para a opção número dois. A mãe Nanã. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, vamos ver se demora. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, tá? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Eita. Lembrando que a opção dois são para pessoas que já foram casadas ou moraram juntos, hein, pessoal? Pessoalzinho do número dois da Nanã. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Gente, amor existe, tá? A pessoa gosta de você, tem amor enraizado. Vocês já tiveram uma família, vocês já tiveram um relacionamento. Para muitos de vocês, essa pessoa pode estar com alguém no momento, tá? Vocês não estão juntos. Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai arriscar assim de te mandar mensagem. Eu vejo realmente a sorte mudando. Essa pessoa gostaria de se encontrar com você, gostaria de conversar com você, porque vocês realmente também não estão juntos, tá? Aqui houve uma finalização e essa pessoa, ela quer renovar as coisas com você e por isso que essa pessoa vai sim tentar conversar com você. Vem algum tipo de mensagem, sim. Ela vai te mandar um tipo de mensagem arriscando para ver se a sorte muda. Por quê? Essa pessoa pode sim estar com alguém ainda, porém, essa pessoa tem amor por você. E ela gostaria ainda de ter uma estabilidade com você, de ter uma harmonia familiar. Essa pessoa lembra muito do momento que vocês estiveram juntos, essa pessoa tem sentimentos por você, só que não revela, porque essa pessoa tem dificuldade de falar de amor. Porém, você não sai da mente dessa pessoa em nenhum momento. Essa pessoa está sempre pensando em você. Existe aqui um amor, existe aqui toda uma valorização. Essa pessoa é o que é hoje porque teve o seu auxílio. Você deu base para essa pessoa e essa pessoa não consegue esquecer de você nunca, gente. Ela pode estar separada já há um tempo, mas ela não deixa de pensar em você. E logo, logo, ela vai fazer alguma coisa para tentar trazer uma harmonia para essa situação, para tentar mudar esse fluxo, mudar essa energia aí. Tem sentimentos, são sentimentos verdadeiros, e logo, logo, essa pessoa vai agir. Vai mandar mensagem, aqui também demora um pouquinho porque ela não está em cima do muro, está com dúvida se manda ou não manda, porque não sabe qual será a sua reação. Mas mensagem ela vai mandar para você sim. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção número 2, a opção da Nanã. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Acesse o nosso site, tem dica de banho, tem orações lá, tá? igorsilva.com.br, 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 o site está na descrição do vídeo. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, o WhatsApp está na descrição, está na tela do vídeo, tá? Resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Opção 3, Oxumare, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece e você quer saber se vai rolar alguma coisa, né? Se essa pessoa vai te mandar mensagem, se demora, será? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. traz energia dessa pessoa para cá. Viva Oxumare. Pessoal, vocês estão gostando do canal? Quem quer live aí? Para que a gente possa começar a fazer live, vocês têm que compartilhar o vídeo. Vocês têm que se inscrever. Vamos ver com Oxumare, se essa pessoa vai te mandar mensagem, se essa pessoa vai te mandar mensagem e vamos ver se demora. Para aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa, né? Nada sério, né? Relacionamento sério. Bom, aqui, sinceramente, está maravilhoso. Se a pessoa aqui vai te mandar mensagem, sim. Se a pessoa gosta de você, existe um desejo aqui de ter uma amizade maior do que vocês têm. Se a pessoa quer ter um relacionamento com você, vem a mensagem, como eu acabei de falar. Essa mensagem vai trazer uma mudança, pode ser um convite para vocês saírem, pode ser aqui um momento de amor que vocês vão viver, mas vai vir mensagem, sim. Não demora. A carta do cavaleiro fala que é com rapidez que essa pessoa vai agir, porque já existem sentimentos. Existem vontades de estar junto aqui. Essa pessoa quer trazer alegria, felicidade para os seus caminhos. E eu vejo aqui você tendo uma retribuição na área amorosa, com estabilidade, com segurança. Eu vejo você tendo êxito com essa pessoa aí. Vocês vão sair. Isso aqui é questão de certeza. Vem felicidade aí para vocês. Vem uma mensagem positiva. Essa pessoa está solteira ou solteira e vai arriscar com você, porque já tem um sentimentozinho por você já. A pessoa já fica aí imaginando como seria ter algo por você aí. Por isso que vem essa mensagem. Não demora. Aqui também é bem rápido. Logo, logo, você vai estar dando novos beijos nessa pessoa ou até começando a dar beijo nessa pessoa. canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Agradeço ao Chumaré por essa revelação aí. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Participe, gente. Compartilhe esse vídeo. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Sil. Essa foi a opção número 3, hein? Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Se inscreva em nosso canal. Opção 4 é do Pai Oxóssi, pessoal. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vamos ver se demora para essa mensagem chegar, né? Eita. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada sério com essa pessoa. É alguém que você quer ter ao seu lado, alguém que você deseja. Alguém que você já conhece ou alguém que você está conhecendo. Adapte a sua situação. Tem hora que a voz fala, hein, pessoal? Opção número 4, Pai Oxóssi. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagem, se demora. Pessoal, resumindo tudo aqui, aqui você vai dar muito beijo na boca também. Aguarde. Brincadeira. Brincadeira. Vamos lá, pessoal. Opção número 4 aqui. Pai Oxóssi fala que sim, essa pessoa vai te mandar mensagem. Não demora. Essa pessoa já vem pensando em você. Bastante sentimento. Ela vem te desejando bastante. E logo você e essa pessoa vão estar juntos, sim. Aqui é com rapidez que vai se resolver também. Essa pessoa vem ofertando amor a dela, ela vem demonstrando o que está querendo você. Essa pessoa aqui, vocês vão ter um encontro, esse encontro vai ter harmonia. Vem uma declaração de amor aí. Essa pessoa vai querer algum tipo de relacionamento com você mais sério um pouquinho. Seus caminhos estão abertos ao lado desse ser humano incrível aí. Você vai ter, sim, uma concretização com essa pessoa. E vocês vão passar para outro patamar. Vocês vão automaticamente aí viver um relacionamento, um romance, é certo viver. Se vai dar continuidade ou não, vai depender muito do que você quer para a sua vida. Mas, certeza eu posso te dar que você vai ter momentos com essa pessoa aí maravilhosos. Vêm momentos aí que vocês vão se conhecer melhor. E a energia está muito favorável para um encontro, para vocês saírem, para vocês terem aquele momento gostoso que vocês sabem qual é. não demora com rapidez. Então, para comemorar essa felicidade aí, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Agradeço o Pai Ochoce por essa mensagem. Já deixe o telefone ligado, toma aquele banho gostoso e espera que essa pessoa vai te convidar para sair logo, logo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e eu tenho gratidão por vocês estarem aqui sempre, gente. Um beijo no coração de todos. E aí O próximo vídeo É isso aí Beleza E 3 4 Obrigado.